Música Estamos muito felizes Com o resultado, com o engajamento O engajamento não só da coordenação Da instituição e dos professores Mas principalmente o engajamento De todos os nossos alunos Eu acredito que esse é o evento Que nós estamos promovendo com o maior público Então a gente está feliz Com esse resultado Estamos trazendo grandes nomes Do direito do trabalho, do direito previdenciário Do direito constitucional Dentro do evento está acontecendo A primeira jornada De direito constitucional O que enriqueceu ainda mais esse momento Então eu acho que Esse evento vem para coroar Esses 60 anos da nossa instituição Música 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 Esse tema, desse congresso Melhor não há para o atual momento Que nós estamos vivendo Falando justamente Sobre essa questão Da justiça social É um dos pilares Que nós devemos Ter essa consciência Nós temos a reforma Da previdência Nós temos a reforma Trabalhista E tudo isso Resulta Uma justiça social Eu vou registrar aqui A minha impressão Altamente positiva Quanto a qualidade Das perguntas formuladas Pelos alunos Eu estou impressionado Olha que eu participo De eventos ao redor do Brasil E nunca vi perguntas Tão pertinentes Tão técnicas Que realmente levantavam dúvidas No próprio expositor Ao responder Então parabéns aqui Os alunos e acadêmicos De Caruaru Eu saio encantado Com tudo Com o público Com o nível de debates Com o nível de discussões Com o nível dos palestrantes Sem dúvida alguma É um evento Que vai marcar a história E vai ser lembrado aí Durante muitos anos Aqui na SESC Tivemos vários momentos aqui Várias falas Desde ontem Em que a excelência técnica Aliada à ética Teve muito destaque Como elementos Constitutivos De qualquer Bom Profissional Quem quiser No futuro Exercer carreira jurídica Ou quem já esteja exercendo Excelência técnica E ética São fundamentos Agradeço Novamente A participação de vocês Dos professores A oportunidade que Os coordenadores me deram também De contribuir De alguma forma E espero que vocês Saiam daqui Com esses valores Com essas lições Internalizadas Permanentemente Que nós sejamos Sempre pessoas Interessadas E comprometidas Com o bem de todos E trabalhar sempre Para que o nosso direito Nosso país Nossas instituições Sejam reformadas Sempre para melhor Tchau 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 Tchau